Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeo de hoje como vocês já estão vendo aqui na tela Black Friday 2023, o evento mais aguardado do ano, então vamos lá Eu já dei uma olhada aqui, não vai ser novidade pra mim em nada que tá aqui Tô até com a pagina da cartela aberta, calma, vou explicar E bom, esse vídeo aqui vai ser só pra mostrar pra vocês o que é recomendado comprar O que não é recomendado não comprar E o vídeo deu gastando na minha conta, vai ficar pra um próximo, mas eu já explico, beleza? Então vamos começar aqui, de cara a gente já tem Black Friday presença premiada Cashback dourado e Black Friday cartela de estar A cartela de spray é muito simples de entender A cada mil zp que você gasta ali na Black, você recebe números aqui pra tá completando a cartela Show, show, então já podemos fechar Presença premiada, um evento que você vai fazer diariamente Basta você logar no jogo e jogar durante os dias da Black Friday, tá? E daí você vai ter aqui distintivo pro exogio pra resgatar Kit Elite, Kit Proteção, Granada Ing permanente, bate-papo colorido e a Flash Lindinha permanente, tá? Então são dois itens permanentes que você consegue nesse evento Basta você simplesmente entrar no jogo, jogar uma partida, show de bola Aí você vai voltar aqui na aba da Black Friday e resgatar aqui, ó Vocês podem ver, o primeiro item já tá disponível pra mim porque eu já joguei Então eu posso simplesmente clicar aqui e resgatar Agora vamos lá, vamos começar aqui com as armas Aqui de cara a gente tem Kit Fera blindado, né? Pra tá comprando separadamente, que eu não recomendo nenhum dos itens que tá aqui A não ser a Granada, caso tu curta Eu particularmente não gosto, tem estilo de tipo 3 Granadas iguais Eu me confundo muito, então já dá pra adquirir Kit Besta Titânio, isso aqui me pegou muito de surpresa Porque eles vão vender finalmente na Black, copy separadamente, cara E realmente isso me pegou desprevenido Porém vai tá só disponível no dia 24 Então por isso eu já disse pra vocês que o vídeo de eu gastando aqui na Black Vai ficar mais pra frente aqui, é só pra mostrar e falar o que eu recomendo comprar ou não Do Kit Besta Titânio, cara, recomendo pegar a copy Óbvia, fucking mente, tá ligado? Porque você vai ganhar mais munição pra pistola Caso você não tenha uma sniper que dê bala pra pistola na sua conta Já taca a Barret junto também, show, show Kukri Besta Titânio, pãozinho Cara, eu não pegaria ela, eu pegaria a Kukri normal Mas chegando lá, eu falo por que Descendo aqui, tem as Granadas também, tá? Então é uma Granadinha que eu pegaria Na real, na minha conta eu vou pegar Uma Granada Besta Titânio Uma Granada Dragão de Fogo E uma Fera Sagrada Literalmente isso, vou pegar essas três Granadas aqui Esperadamente de um kit diferente do outro Infelizmente não veio o Kit Granada Do Besta Noturna Cara, essas Granadas é muito estilosa Mas eu até entendo um pouquinho por que eles não trouxeram Porque essa VIP foi lançada esse ano também Esse pacote, então sei lá Ficaria muito viável ou não Mas enfim, em relação a M4 Besta Titânio Cara, se você já tem uma Ciborgue ou não na conta Eu pegaria a Ciborgue Por mais que a Ciborgue vai estar aí 2K500 de ZP mais caro que ela Eu recomendo a Ciborgue Porque a Ciborgue é a mãe de todas Não tem como, não tem jeito de esquecer tudo Fora que mais pra frente dá pra você colocar Efeitos nela Comprar skins, etc E a Besta Titânio não te permitir Falando um pouquinho do Kit Fara Sagrado Cara, daqui eu não recomendo nenhuma arma A USP Beleza, mano Se você tiver macro aí no teu mouse E quiser usar e for reportado, for banido Aí é problema teu Mas enfim Daqui eu não recomendo Porque é igual eu já disse Cara, tem duas copies que vão ser vendidas separadamente Então, irmão Se você é um cara que não tem copy na tua conta Não tem 14 na copy Esse é o momento mais aguardado do ano, cara Que você pode ter Então assim, se você criar uma conta hoje Botar 140k de ZP Vai pegar o bônus de 50% Vai ficar com 210k Brada Dá pra você comprar duas dessas Duas dessas Ou três Três aqui Enfim E tipo, você vai ter Bala na copy infinitamente aí Quanto você quiser E foda Descendo mais um pouco Aí aqui tem os kits Né Então vai ter o Kit Besta Titânio Tem o Kit Fera Sagrado Dragão de Fogo Fera Blindado E o Besta Noturna O que eu também não recomendo Vocês comprarem Por quê? Porque já tem eles separados aqui Então tipo, eu só pego o essencial daqui Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês Da minha conta Deixa eu só limpar o balde Que fica melhor Como vocês podem ver Aqui na minha conta Eu já tenho uma Barret Nébula Ou seja Ela dá a munição Pra pistola Então eu necessariamente Não preciso de um Kit Besta Titânio Então o que que eu compraria Apenas As pistolas Certo? Porque de pistola Eu só tenho Uma Dragão de Fogo Deserto Voteriosa E uma Búfala Então assim Aqui na minha conta O que que eu colocaria? Vou sei lá Botar mais uma Dragão de Fogo E mais duas Do Kit Besta Titânio Entenderam? Enfim E daí descendo um pouquinho Como vocês podem ver Eu já tenho M4 Ciborgue Então tipo Já tenho até a Kukri Também Titânio Então cara Tipo Comprei só O essencial Que realmente É a pistola Acho que é o que chama mais atenção E a Barret Caso você não tenha Pra dar munição Pra pistola Fechou? Então descendo um pouquinho Aqui A gente já chega Tem o Kit de Dinastia Horroroso Ah Aca Dragão de Fogo Simpanha Blá 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 Tá bom Qual daqui eu recomendo? Aca Dragão em Chamas Tá? Aca Dragão em Chamas Você não salva o KD Tem opções de skin Opções de efeito Dá pra colocar bonequinho em cima E tudo mais Beleza? Fora que o recuo dela É muito bom E porra É jogável Uma arma jogável Pensando mais um pouquinho Lobo de Aço Horrorosa Dragão em Chamas Cara Se você tiver com dinheiro no bolso Quiser dar uma variada em arma É uma excelente M4 Tá? O recuo dela é muito bom Horrível Horrível M4 é um Dragão Predador Eu particularmente Vou comprar ela na minha conta Por quê? Porque ela dá crítico No modo zumbi O que você vai pegar daqui Caso você não tem uma M4 A Ciborgue Bomzinho Eu já tenho uma Ciborgue Porém eu gosto de jogar Modo zumbi Pega Dragão Predador Por quê? Porque ela dá crítico No modo zumbi E você também pode Estar variando e comprando Uma Scarlet Porque ela também dá crítico No modo zumbi São os dois fuzis aí Que dá crítico No modo zumbi Tá? Descendo mais aqui 9HK Tipo Gente Armas irrelevantes pra mim Eu só vou ir pulando Vou ficar explicando o motivo Então tá Chegamos aqui Cheitech Car Afins né Se você não tem cheitech Obviamente compra cheitech Ponchinho Cheitech Ok Ponchinho Qual que eu pego Ponchinho Porra Tu vai pegar a merda Da cheitech Cara Porque a merda Da cheitech Ela é a arma Que deixa Burro Bom Literalmente Essa arma Que na mão de burro Vai acertar tiro Se você é burro Você vai acertar tiro Se você não é burro Você também vai acertar tiro Tá? Mas enfim Cheitech é arma de ruim Por que que eu falo isso? Porque na mão de qualquer um Ela funciona Car Porra Poxinho Car É maneira É rápida Eu vejo O zapzinho O iCame Jogando com ela E isso é massa Tá bom Você não é nenhum dos dois Você não vai pegar a cara Porque tu não é bom de cara Tu não é bom nem de algo normal Imagina de cara Não inventa a moda Não gajo dinheiro Mas se tá na nota Compra 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 no meu enche o saco Descendo Aqui Chegamos onde eu queria Cucre Dragão Dourada Por que Pegarela Por que Pegar A Cucre Besta de Titânico Bom Cucre Besta Titânico Ela é 6k mais barato Obviamente Que a Cucre Normal Porém a Cucre Normal Ela tem Efeito de XP Efeito de velocidade Velocidade Obviamente A Cucre de Titânico Também tem efeito de velocidade Troca de arma rápida Caralho Vai tomar no cu Enfim A Cucre normal Ela custa 6k Mais caro Do que a B-Titânico Porém o diferencial dela É o que? O XP Se você é um cara Que se importa Com XP Vai nessa Se você é um cara Que não se importa Com XP Só que é o buff De velocidade De troca de arma Cara Vai na B-Titânico Beleza Na minha conta Eu particularmente Vou pegar pelo menos Uma dessa daqui Porque eu já tenho Uma Cucre dessa Na minha conta Que é a B-Titânico Tá Tá descendo mais um pouco Aqui A gente tem agora As caixas Cara Eu particularmente Eu saio pulando tudo Isso daqui Porém Pra quem é colecionador Mas vai né Uma das caixas Que me chamou a atenção Foi essa aqui A Vitoriosa Voraz Porque tem a HK E a CAR Ou seja Uma caixa que Entre aspas Tá barata E que você pode Ter uma variação De Vitoriosa Na conta Mas cara Uma das coisas Que me chamam muito a atenção É skin de faquinha Normal Eu sou um cara Apaixonado Pela faquinha Padrão do jogo E cara Quando eu vejo Que eles trazem skin Pra ela Eu fico louco Porque tipo Eu não tenho E assim Eu fico louco Porque eu não tenho É Eu não tenho skin padrão De faca Essa faca aqui Do Ataque Splash Ela é uma variação Da faca Predador Tá Não da faca padrão Cara Quando eu vejo Essa caixa aqui Super Dragon Eu lembro Na hora dele 4K Porque ele gastou Uns 500 reais Tá Chegamos aqui Agora nas bonecas E Como eu já havia Dito pra vocês A Roxana Não iria estar aqui A Roxana Foi uma boneca Recente De pré-venda Não faria sentido Algum Ela tá aqui Gente Nem ela Nem M14 Então assim Seria um tiro No próprio Peds Qual eu recomendo daqui Cara Eu particularmente Na minha conta Eu quero a Anitta Por que? Porque a Anitta Ela tem as 4 habilidades E ela joga faca A Roxana Ela não joga faca Eu gosto de boneco Que joga faca Porque eu jogo Rankeada E também jogo Modo Zumbi Então na minha conta Ficaria uma Roxana Apenas para o Modo Zumbi E a Anitta Apenas para jogar Ran Literalmente isso Eu sei É nerdice Ao extremo Isso Mas Enfim Quanto é minha Porra Não pode Mas Cara Para você que não tem Por exemplo Uma Roxana Quer jogar Modo Zumbi Eu posso te recomendar A Isa Anitta Ou a Paola Essas 3 bonecas aqui Muito boas Para Modo Zumbi Tem a Roxana Também Mas eu acredito que Porra A Isa e a Anitta Fica acima da Roxana A Roxana É tipo Penúltima opção Porque de última Fica a Suzy Então Enfim É só vocês Entrem na loja do jogo Lá Ver o que cada uma faz Continuando Aqui tem boneco padrão Né Tipo Para explicar Nada Já deve saber Bolsa 5, 6 e 7 permanente São duas coisas também Que eu vou colocar na minha conta Eu já tenho a bolsa 5 permanente Só vou colocar a 6 e 7 Colete capacete Cara Esse aqui eu não recomendo Porque Cara O jogo traz muito evento de caixa Tem as caixas ali em cima também Que dá para roletar Então tipo Se eu troco isso daqui por cupom Mas Se você é um cara que não faz evento Se é um cara que não roleta Faz porra demais Tu gasta aí A porra do dinheiro Artefato Cara Eu teria que colocar também Um anelzinho desse daqui na conta Por conta da Anitta Porque Eu tenho artefatos na minha conta Porém Nenhum deles Tem a marcação do dragão Né A marca do dragão Que é quando você acerta o boneco Pisca um alvo vermelho no boneco Indicando aonde você acertou o tiro E aí Como a Anitta joga a faca E eu jogando a faca Eu vou saber se eu acertei ou não o cara Então Eu teria que ter um desconto também Gente de clã Blá, blá, blá Aqui ó Mochila Elite Cara Pra quem não sabe Essa mochila Ela dá colhete e capacete Ao mesmo tempo Então Seria mais viável ela Do que eu Colhete e capacete Que padrão Correto? Correto Porém Como tudo todavia Quando eu criei a minha conta Eu lembro que eu tinha colocado ZP Pra comprar isso daqui Que minha conta tava sem nada E acabou que quando eu equipei Não estava funcionando Tá Não tava dando efeito Não sei se a Z8 já corrigiu isso Faz muito tempo E eu nem tenho esse item aqui pra testar Mas enfim Eu não atiraria no escuro desse jeito Tá Fica lá com o colete e o capacete padrão mesmo Fora que isso aqui também fica um trombolho nas costas Feio pra caralho Cara, o rádio ele dá munição de rifle e de pistola ao mesmo tempo Porém, cara Tem pente de rifle na loja de GP Então assim Não vejo necessidade Ah, pochinha Mas minha pistola, cara Não tem como tu gastar a munição toda E o cartucho de bala extra da pistola, irmão Em um round, cara Pelo amor de Deus Isso aqui é maluquice, velho É maluquice ter isso daqui Porque tem de GP na loja Eu particularmente só uso pente de rifle, cara Não tem como ser necessário você ter penteação de pistola, tá ligado? Enfim Óculos Elite Cara, esse óculos aqui muita gente não sabe Mas ele é literalmente um dos melhores itens do jogo Por quê? Porque ele é literalmente uma lente triple e anti-flash ao mesmo tempo, tá ligado? Então, ou seja, só de você equipar esse óculos Você vai enxergar na smoke e você vai ter o buff de anti-flash já no personagem Então assim, é muito bom esse óculos Pra quem não tem lente nem óculos de flash na conta Eu recomendo comprar esse óculos aqui, tá? Então usem ou abusem desse item Cartucheiro Elite É um item desnecessário Porque pra quem não sabe Era um kit C4 Ou seja, kit C4, porra É água, né? Então quem não tem kit C4 tem mais que... Enfim Control Elite Kit Granada Esse daqui Então outro item também Food Então não tem porque gastar nisso aqui Lente E óculos invisível, tá? Esse aqui seria um item que eu pegaria na minha conta Por bastante tempo Porque eu já tenho o capacete de smoke Se eu não me engano, por 500 dias na minha conta Ou seja, até pra black do ano que vem Eu vou ter o capacete, tá ligado? E óculos de flash fall Então só pegaria o óculos aqui Isso no meu caso, tá? Continuando aqui C4 No último Ticket de mudança de habilidades Aqui é pra boneca Dola de CP Tem o modo zumbi, cara Infelizmente eu vou ter que falar Mais uma vez reforçar La Swat, galerinha Não enxerga na smoke Como antigamente Mas a La Swat foi nerfada Já tem anos isso Tem muita gente que ainda não sabe Então tem que ficar reforçando Todas as vezes, tá? Então, cara Coloca na tua cabeça A La Swat é como se fosse qualquer outro boneco Com uma lente triple Entenderam? Ou seja A La Swat Ela tem a skill da lente triple Porém, se você adicionar a lente triple A La Swat Não, ela não vai enxergar Mais do que Entendeu? O bônus de efeito da fumaça Não se acumula mais Como antigamente Aqui alguns itens de modo zumbi Cara Isso aqui pra quem joga modo zumbi Porra, não preciso ficar explicando E se você não joga Continue sem ficar a jogar Itens de mutante Eu vejo que tem uma galerinha Que curte jogar modo mutante Cara Eu achava que ninguém mais jogava Mas a galera joga ainda Enfim Aí alguns itens Isso aqui eu achei palhaçada Eles botaram munição mutante Aqui Porque isso aqui Tem de GP Lá na loja do jogo Então Eu sei que vai ter gente Desinformada E vai acabar comprando E itens de modo batalha Que cara Eu acho que eles só colocam Isso daqui Pra realmente Sei lá Dizer que o modo não morreu Sabendo que morreu Literalmente É um total de zero Pessoas que jogam Modo batalha Era um modo muito divertido E legal Eu particularmente jogava Tem até vídeo aí No canal antigo Jogando Puxa cinco fechado E tal Contra os clãs De modo batalha Da época Mas infelizmente É um modo que acabou No jogo Então Enfim Eles só colocam aqui Eu acho que Só pra não deixar passar batida Mas Ninguém mais joga E rapaziada É literalmente isso Black Eu acho que Deu pra me explicar Um pouquinho O que que presta O que que não presta Pra tua conta Cara Se tua conta Foliza Dura de tudo Zerada Porra Com duzentos real Aqui dá pra fazer Uma boa festa Aí na conta E se tua conta É assim como a minha Já tem algumas coisas Você só quer Complementar Um pouquinho a mais Né Cara Eu acho que Com um pacote De 140k 50% de bônus Aí já Também já dá pra dar Uma brincada Legal Mas enfim Minha conta Eu vou Como eu disse pra vocês Vou esperar Liberar né Todos os itens Ali Pra tá fazendo O vídeo Gastando Espero que vocês Tenham gostado Espero que eu tenha Tirado a maioria Das dúvidas Aí E é isso Tamo junto Abraço Fique com Deus E até mais Fique com Deus